Olá, beleza? Aqui é o Raitu, começando agora mais um vídeo aqui no canal E hoje eu estou fazendo com vocês o primeiro vídeo de futebol aqui no canal Desde já, já fez você para deixar o seu like, inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo Agora eu vou chamar os competidores que vão participar desse vídeo Vem pra cá, Daniel! Fala galera, aqui é o Daniel Felipe e eu vou provar com vocês que eu vou ganhar todas Vem pra cá agora, Rafael! Oi gente, eu sou o Rafael, Tony e eu vou provar com vocês que eu vou ganhar todas Agora os competidores vão tirar para o ímpar Tá, tá Assim já Sete é ímpar, Daniel ganhou, o que você vai escolher? Ele vai começar chutando então Aí vai ser cinco chutes para um, cinco chutes para o outro Aí vai ser alternados Peraí, deixa eu focar Agora eu vou chutar o primeiro chute Nossa, tirou completamente o goleiro Agora o Rafael vai chutar o primeiro chute dele E o Daniel está de 1 a 0 Colasso Lá vai o Daniel para o segundo chute dele Pode Para fora Agora o Rafael vai para o seu segundo chute também Defende o goleiro Agora vai começar a terceira rodada O Daniel já vai chutar o seu chute Colasso Lá vai a falta também para o seu terceiro chute Lembrando que o Daniel já fez dois Ah menino Agora chegamos na quarta rodada Vamos ver se o Daniel vai conseguir ganhar Ou será que o Rafael vai ganhar Colasso Agora o Rafael para o seu quarto chute Perdão E o goleiro pega de novo Dá para bugar o Daniel O seu último chute Vamos ver Gol Agradeço a você que assistiu até agora Quem ganhou foi o Daniel E deixa o like E deixa o like